O meu exemplo, e deu certo, só entendeu? Dividui o lixo nas ruas de São Paulo, em termos que chamavam de lixo, o bagaço de cana. É um erro, é uma baita cobertura morta. A cinza eu levo na pizzaria. A cinza da lenha. Quem não leia, tem uma cópia aqui. Energia esses produtos, e a cinza da madeira da fogueira, da pizzaria. Dá um churrasco, churrasco tem gordura e sal. Não, a cinza da pizzaria que ele joga no lixo. O meu pessoal por aí anda pegando em pizzaria, e também recolhendo a cinza, que é um baita fertilizante, nós vamos ler já já. Deixa eu passar o papel. Sério, mas só pra você especificar, tá gravando? Muita gente fala, então o carvão puro, ele é um nutriente. Ele passou pelo churrasco, mas já não é mais. O carvão em si, aquele carvão menorzinho, ele é um bom produto pra ser incorporado no solo. O que é feito no churrasco, o carvão que cai o sal e gordura, não. Não se usa pra planta. Por causa do sal e da gordura. Olha, vocês querem ver? Só pra gente, tá todo mundo com a folha na mão, tá, né? Olhem o item, um, dois, três. O terceiro, de cima pra baixo, ó. A importância da cinza da madeira. Cinza da madeira é cinza de fogueira. E tem-se, então, cinza da pizzaria, tá? Olhem a importância da riqueza. A cinza da madeira é rica em potássio, em 15%. Então, pra quem não sabe, o potássio dá doçura e cor nas frutas. Ele tem 2% de ácido fósforo. Ele tem 4% de magnésio. Ele tem 30% de cal, a cinza. O cal, pra quem não sabe, dá perfume nas plantas e nas flores. E a baixa acidez do solo. Sendo, então, fertilizante e corretivo ao solo ao mesmo tempo. Então, isso foi tirado do livro do Luiz Pimentel, livro dos anos 70, que ele chegou na aula aqui na ISALC. É os livros dele que eu leio desde os anos 60. Eu tirei trechos do livro dele e passei pra cá, que isso entrega muitos anos pro meu pessoal. Pimentel, não foi? Pimentel, foi? A aula de engenharia se viu também. Não, mas é... É seu outro Pimentel. O que ele está falando é Pimentel Gomes. Gomes. O que é estatístico. É estatístico, é. Ah, tá. Então, imagina a cinza, que se joga... Por isso que nas pizzarias no Brasil, tem gente falando, Sérgio, sumiu a cinza das pizzarias do Brasil. Todo mundo está chegando com um baldinho, ô, seu pizzaiolo, depois que acabar tudo amanhã... Não, mas por que esses caras estão levando cinza pra casa? É lixo também pra prefeitura de São Paulo, pra qualquer cidade. Estão usando pra usar nas hortas. Estão recolhendo e usando em pequena quantidade no teu ciclo. Então, bagaço de cana, que estão recolhendo das feiras, e as cinzas de pizzaria, que tudo era lixo pra termos sanitários, Eu olhava aquilo, na cera, e olhava e falava, não é possível. Como é que isso tudo vai pro lixo? Aí eu falei, eu vou ter que fazer um trabalho educativo, a longo prazo, mostrar que o bagaço de cana é uma baita matéria orgânica pra cobrir o solo, e a cinza de madeira, olha a energia que tem a cinza de madeira. É uma coisa fabulosa em termos de energia. Qual é o custo? Você pega um balde desse tamanho, vai na pizza da esquina lá, no dia seguinte, pega lá um balde de coisa, você usa no teu quintal na tua horta. Quanto custou? E qual é o retorno do alimento que você vai comer, que cresceu com a cinza da madeira, com toda essa energia de cal, fósforo, potássio, natural, não estamos falando produto químico. Será que você vai comer aquela alface, que você preparou nos canteiros, ou pôs nos vasos da tua casa, vez sim, vez não? Será que o que você vai comer não é um alimento melhor do que se tivesse com produto químico, agressivo ou no solo? É, não é? Olha o que tem de energia. Esses números não sou eu que dou, está no livro deles. Não foi inventante. Quer ver? Uma outra coisa interessante. Vamos falar alguns casos. O cal, está no meio da página. A cal. A cal, eu nunca vi uma grana falar isso. Eu sei que desde os meus 10 anos de idade, a cal dá mais perfume nas frutas e nas flores. A planta fica mais vigorosa e melhora a ação dos micro-organismos do solo. Então, a cal, ele melhora a vida microbiana do solo. Vida microbiana ativa, planta sadia, alimento sadio. Isso é um dos livros de 40, 50, 60 anos atrás. Então, olha a pegadinha que eu vou falar. Aqui ele está falando do cal puro. Certo? Que é a cal da perfume. Mas qual tipo de cal? Cal agrícola. Cal, chamado cal agrícola. Que é primo do cal. Tem vários tipos de cal. Mas olha a pergunta que eu vou te falar, vou te fazer e você vai saber responder. Nós lemos dois minutos atrás, que a cinza da fogueira, se você conseguir ver, tem quanto de cal? A cinza da fogueira, a cinza da madeira? 30%. Tem quanto de cal? 30%. Te pergunto, se você vai usar cinza de fogueira no teu sítio, cinza da fogueira, você precisa usar cal para a tua fruta ter doçura ou perfume, é simples de entender a natureza. Se ela não te dá a nutrição de um produto, ela te dá no outro. O que tem na cinza, não tem no esterco da ave, que é rico em nitrogênio, porque é da urina da ave. Porque a urina da ave sai junto com o esterco. Ou da galinha, ou do peru, ou da codorna. Então, se você fizer o que a gente fala, o que os antigos fazem foi errar, gente. Tanque de 100 litros de água. Um tanque. O que é o churubo que os hélios faziam? Cansei de ver isso, de moleque. 10 quilos de algum produto no mês, dentro desse tanque de 100 litros. 10 quilos de cinza da fogueira. Joga no tanque de água. 100 litros de água. Deixa dois, três dias lá. Depois de dois, três dias, mistura com uma colher de pau, pega o regador, mistura o a cinza da água, vai regando a tua horta. Rega em volta as tuas árvores frutíferas, nesse mês. No outro mês, você não vai fazer com cinza. Humus na minhoca. 100 litros de água, 10 quilos de humus de minhoca. Tem outra nutrição. Põe nos teus vasos. Põe na tua horta. E assim te servir o maninho. Não tem pomar que não vai pra frente. Entendeu? É isso. O churume são produtos alternados. Cada mês, você usa um produto no caldo, no teu tanque. E rega a tua horta, rega embaixo das tuas frutas. Eu faço na chave do meu avô há muito tempo. Simples. Tem gente que não acredita que o que eu falo de simplicidade, da nossa adubação lá, que é cobertura morta no chão com bagaço de cana, churume no chão, todo mês, depende do tamanho da árvore. É um balde de 20 litros de churume. Se o pé é um pé de adulto, joga um metro e meio longe do tronco. Joga com o balde. Vem andando com o balde e vai jogando. Vai jogando. Pé de uva, 5 litros de churume. Tem uma medida. Não é tudo mesmo a medida. Você vê o resultado. Eu ponho meio balde nesses vasos. Meio balde seriam o quê? 5 litros? É, aquele balde meio... É, 5 litros, não é exagerado. Porque se você põe muito, o caldo... É, você vai sair, você vai perdendo. Nada de exagero. Nada de exagero. Meio balde. Mesmo se você fala em balde, vou falar em número. Se você perguntar para mim, Sérgio, eu rego uma vez por mês essas plantadas novas, 5 litros por mês. É muito. Pode pôr 3. 3 litros. Resolve. Ao longo do ano... E ver se engano. Então, mas o nutriente vai... E a planta precisa, principalmente, ele tem no momento, vai mudando. Vai mudando. Mas ela vai acumulando na terra. Na energia do mês passado. Mas, por exemplo, no caso da videira. Lá para julho, agosto, seria o ideal, vamos dizer assim. É claro que pode ser qualquer um. Mas se for fazer, procurar fazer de maneira mais correta. O ideal, como vai vir? Brotação. Nitrogênio. Nitrogênio. Esterco de ave. Churume, eu faço os dois primeiros meses, esterco de ave no chão. Aí depois que dá... Depois eu começo a alternar. Depois que dá flor. Isso. Flor e o daí começa com... Começo a alternar. Aí eu alterno. Posso fazer com cinza, ovos de miel que eu compro em um saco. Ou faço com torta de mamona. Ou com torta de algodão. Eu alterno. Ao longo do ano. Eu uso seis produtos diferentes. Cada mês, um diferente do outro. Não tem planta que não goste. Isso torta uma torta de mim. Não. Não, porque como ele é um cienticida natural, ele no solo, ele pode agredir um pouco a raiz, quando vem a chuva. A torta de mim, não se faz churume em torno da raiz. Já vai entender? Só se fosse uma quantidade pequena. Bem pequena. Aí tudo bem. Mas esquece como churume. Não. Como churume. Não solo, não. Evita. Só isso. Não é mais do que isso. Obrigado. É que eu estou com o que ele parou. Essas sobras que... A gente fica até conformado. Você vê as sobras de feiras, as sobras de varejões, e outras tal. Coisa maluca. Isso é julgado no início. Isso não daria para fazer compostagem? Lógico. Mas sempre prefeituras do Brasil e não fazem compostagem. É para um lixão. É radia, um pecado. É um crime jogar isso no lixo. Porque Piracicato, não sei quanto gasta por mês, que o lixo vai lá para... A terra. Vai para outra cidade. Para a linha. Vai para a linha. Quer dizer, se tivesse uma política pública que pegasse... Eu não sei como já não faz isso há 10 anos. Eu não sei como. Pegar frutas e... Nosso grupo, que nós somos particular, nós começamos a fazer já com o bagaço de cana, já não é de hoje, e com a cinza da pizzaria. Nós já estamos ajudando. Como é que as prefeituras não fazem essa coisa óbvia? Parece que custam uns 60 mil reais na modelada do lixo. É tanto. O nosso sorte... Interessa. É que interessa. É verdade. O lixo interessa. Aí já é outro assunto. Não fazem, não é porque são bobas, é porque não querem. É outra coisa. O que também a gente precisa também lembrar é o lixo de cozinha, que a gente fabrica em casa e, em vez de jogar fora, fazer compostagem. Eu fiz aí. É, eu fiz aí. E aí que é importante. Muita gente já está fazendo. É, mas... Essas pequenas coisas é que vão... Olha, se idoso, a pessoa se viva. Eu estou falando do planeta Terra, tá? Quando eu falo, não é só Brasil, não. O que eu falo é ser humano é tudo igual. Se o ser humano não começar, ele tomar as atitudes, primeiro ele mudando o raciocínio dele, mudando hábitos errados de alimentação, mudando hábitos errados de atitudes. Se o ser humano não se organizasse, limpar, pode ter 500 mil governos. Não resolve governo, garneio. Governo só atrapalha. Se você olhar por aí afora do mundo, os governantes só fazem lambança. Porque a época do planeta, a época nossa, é de perturbação. Não tem volta. É perturbação. Você não vê, você não enxerga, está no ar. Entendeu o que eu quero dizer? Entendeu. Então, que cada um toma atitude como o nosso grupo toma o nosso. Se o ser humano não toma atitude para se melhorar, fazer uma autocrítica a si mesmo, não tem solução em nada. Nós estamos só regredindo. É simples. O entendimento é muito simples. Eu tenho um modelo de compostagem ali. Depois, quem quiser... Você sabe que é o grande erro que eu vejo hoje na educação? Você vai nas escolas, o ensino fundamental, não tem uma disciplina que fale sobre educação ambiental. Cansei de falar isso. Olha, o senhor não sabe como cansei de falar isso desde 83. Não tem nada que fale sobre educação ambiental. Não tem nada que fale sobre educação ambiental. Não tem nada que fale sobre educação ambiental. Aí, isso, a gente já briga. Aí, é o problema. Eles te tesouram rapidinho. É triste. Por isso que chegamos nesse bagaço que temos em Brasil. Isso que está acontecendo hoje, eu já dei data para o pessoal, está gravado. Já anos atrás, eu falo, começou em 86, 88, o Brasil para chegar nesse bagaço. Isso foi pensado. O pessoal não pensa que o que está acontecendo aqui foi sem querer. Não se engane. E não é só coisa de 10, 15 anos para cá, não. Começou em 86, 88. Tem vídeo meu gravado há dois anos. Eu falei esse assunto, que esse modelo no Brasil chegou, que está chegando, começou em 86, 88. Eu falei isso muito tempo antes. Antes, o Brasil não estava nesse bagaço que estava. A gente sabe. Então, a melhor coisa que tem é você ter a consciência tranquila que agora você é criticado. Deixa eu falar. Eu não estou nem aí. Eu estou acostumado. Eu aprendi a lidar com esse tipo de coisa. Por quê? Quando eu vejo que tem jeito azedado com o que eu falo, para mim é sinal que o que o nosso grupo está fazendo está dando certo. Estamos incomodando os breques puxados do lado de lá. E cada um, se fizer a sua parte, o povo se liu. Você não precisa de tanto governante. Eu não sei para que tanto governante no Brasil e no mundo. Eu não sei para que. O senhor não sabe o que o senhor tem que fazer no teu dia? O senhor não sabe, ele não sabe. O senhor não sabe que você tem que fazer no teu dia de manhã até a noite? Tua esposa não sabe. A gente não consegue fazer direito. A gente não consegue hoje em dia porque nos atrapalha. Está certo o que eu falei? Entendeu? então é mudar a atitude. O trabalho nosso é esse. Nada mais do que isso. Ela usa a sua atitude. Isso. Mas tem que mudar. Mudar para melhorar e olhar para o lado. Se você não olhar para o lado... A senhora imagina, desde quando eu comecei esse trabalho 25 anos atrás, eu sou uma pessoa só. Não sou. Eu não sou estudado. Eu larguei a faculdade quando meu pai morreu novo. Eu ia fazer a faculdade que é exalque. Larguei quando meu pai faleceu que eu tinha 17 para 18 anos. Não fiz o vestibular. Meu pai já ficou doente em dezembro quando era o mesmo o vestibular. Não sou agrônomo, sou formado em nada. Tenho prática. Será que o trabalho que eu tenho feito, educativo, eu sou tão menor do que um agrônomo diplomado? Eu sou muito menor, será? Do que um agrônomo formado? Eu acho que não. Eu acho que não. Porque eu estou fazendo um trabalho sério. não se fala em dinheiro, não se fala em ONG, não tem projeto para dinheiro. Essa é a conversa bólica que o Brasil tem. Eu li uma matéria uns cinco anos atrás e eu me assistei. A senhora sabe quantas... Isso eu li em 2008, 2010. Temos sete anos. A senhora sabe quantas ONGs tem no Amazonas? Eu vi na revista Veja. Veja ou na época? Não lembro que revista foi. A senhora tem noção? Estou falando? Sete, oito anos atrás. E eu me assistei. E 170 mil ONGs do Amazonas. Por que não tem 170 mil ONGs em São Paulo sobre ecologia? Será que está a trubula olhando borboleta? Ela é presidente de uma ONG? Ela não sabia. Olhando para ela, falando para ela. Não sabia. Estou olhando para ela. Não, que dia que contou, hein? Não sabia. Ela é presidente de uma ONG que eu faço parte, é Melhorosa, onde a gente tira as pessoas do barraco e faz uma casa. Tem 23 anos a ONG, né? E 450 casas já feitas. Então. E ela também é voluntária. Por que funciona o trabalho da senhora e do seu grande? Por que a senhora acha que funciona? Por quê? Qual é a fórmula mágica? Porque a senhora é um exemplo para o Brasil. É a que o senhor usa. Por exemplo, a mudança tem que ser individual. Ótimo. Se cada sujeito varrer sua calçada, varrer, quer dizer, cuidar de sua planta, pegar seu lixo, tirar, organizar seu lixo, se cada pessoa fizer isso, nós não precisamos dessa corda que está aí. Exato. Perfeito. Porque isso é uma corda. E a reforma da presidência não precisa ser feita com, tem que ser feita com funcionários públicos. Só. Só com o poder público. Não precisa da reforma da presidência. Porque agora, cuidado, já está pagando 30, 40% do seu salário. Entendeu? Enquanto que os magnatas da política estão usando tanto dinheiro assim. Exato. Então, nós que temos que usar isso, que eu acredito desde o começo. Desde o primeiro dia. Então, a ONG é na minha casa. Por quê? Por que eu vou gastar toda uma estrutura? Por que eu vou me subter a um poder público aí que... Aí não dá certo. A senhora sabe onde é a nossa sede? A senhora te... Não, na rua. Nós não temos sede. Nós somos mais pobres ainda. Nós não temos sede. Temos sede? Temos sede? Hoje? Hoje? Hoje a sede é rica. Hoje a sede é rica. Na rua, na calçada, dentro do carro, embaixo da árvore. Nossa sede. Outro dia, meu filho falou que... Viu aí, mostrou um vídeo mirabolante que eles estão trazendo tudo horta. Nós vamos fazer com caminhões, com tratores, com aqueles negócios que voam assim, com drone, e etc. Essa é uma coisa maravilhosa. Vai ser tudo maravilhosa. Eu falei, vai acabar com o pequeno horteiro. Coitado do horteiro, do dão da horta. Coitado! Vocês vão acabar com o dão da horta. Só isso. Enquanto ele vai entrar no poder econômico... É, mas eles não vão conseguir. Esse tipo de modelo não dá certo. Tomara. Não, não é tomara. Não dá certo. Não funciona. Não funciona. Vai funcionar seis meses, final do primeiro ano, não dá certo. Não dá. Não se sustenta. É muito caro. Não funciona assim. O correto é esse trabalho de formiga por família. Cada um faça a sua horta na tua região, no teu terreno, no teu quintal. Essa é a ideia. Porque o fator alimento vai ser tão grave de não ter uma reviravolta tão grande de alimento para baixo a partir de 2019. Vocês vão se assustar com as notícias mundiais. O colapso de alimento. Vai ser rápido. Já está em processo de andamento. O pessoal não está percebendo. Isso que o senhor está falando, querem fazer isso, fazer aquilo, não vai dar certo. Pelo colapso que está chegando, cada um vai ter que lutar para o seu alimento. Vai ser... Nós vamos levar um susto mundial daqui a dois anos. Não levamos um susto. Só gravou como eu falei? Gravou? Só me esqueça. Já sei isso. Desde quando eu era pequena. Eu olhava em torno da sua idade. Ela falava, meu Deus do céu, é aí que tem que plantar o alimento. E não plantar o alimento para o Mato Grosso em Goiás. O modelo errado. Tem que ser na sua casa, no teu quarteirão. no teu quarteirão. Está errado. O modelo errado. O modelo errado. Como a senhora chama? Ivoelinho. Ivoelinho. Eu acho que uma coisa errada, assim, as pessoas plantam árvores, o que é? Eu tenho que plantar um pé de fruta. É horrível. Nossa, no Paraná é assim, cada casa tem um pé de fruta. Então, já é cultural lá. Lá já é um modelo diferente. Hoje é errado. Em Cidade Grande é difícil você fazer que se planta ou já muda, amanhã já joga fora. É o maior círculo, não dá nada, não dá dor, não muda. É um problema. Isso é a última coisa que vai se conseguir fazer. Tem que mudar a atitude. É muito difícil. Porque o vandalismo é muito grande em Cidade Grande. Eu perguntei 11 pé de fruta lá nessa rua aqui. Mas foram construindo casa, foram quebrando, só sobrou um pé. O meu lotões mesmo que tinha aí apodreceu. Só sobrou de uma casa. Mas, quando nós fizermos um loteamento aqui, eu plantei 11 pé de acerola aqui. É, está certo. Tudo bem. Tem lugar que você consegue, mas tem lugar que você não consegue plantar fruta. É questão cultural regional. É região da cultura daquela colônia que está lá. Tem cidade que consegue, tem cidade que não consegue. Mas a ideia, o que a gente tenta passar para todo mundo, quem vê nossas matérias, é a pessoa ter um clique no raciocínio dele, começar pelo menos a entender o que o nosso grupo faz e está fazendo. Esse é o clique. Ele pode até não plantar nada, mas só de dar um clique na cabeça da pessoa, ele começa a ficar um pouco mais alertado. Porque eu vejo as matérias nossas em comentários e tal, como é que o pessoal fica encantado de ver as matérias nossas, porque a gente brinca, um tira sarro do outro, às vezes eu estou muito nervoso e tiro um sarro do Virgílio, para quebrar um pouco o cansaço da reunião. Mas eu não imaginava que esse tipo de atitude que eu faço ia segurar tanta atenção do pessoal que eles não cansa de ver os programas. Até o jeito de a gente se expor, a gente tem que saber se expor, senão o trabalho nosso ficava cansativo para quem estivesse olhando as matérias. É o contrário, o pessoal dá risada, o pessoal se diverte. Eu percebi como é que a coisa tem que funcionar. Por isso que a gente mantém o mesmo padrão de contato. É difícil você lidar com o povo. É difícil alguém conseguir passar alguma coisa para o homem. É difícil, mas como eu tenho um pouco de prática desde sempre, eu consigo mais ou menos falar o que o pessoal quer escutar. Porque se eu fosse falar muito tecnicamente, embora eu não sou técnico de nada, mas se eu complicasse as falas, ninguém ia olhar. Entendeu? A questão é educacional. Por exemplo, quando o programa da Ivani começou, foi em um bairro, Jardim Vitória, que construíram casas ali todas pertas. Era um bairro novo que estava tirando o pessoal debaixo dele. E lá para dar identidade, se dá uma casa, dar identidade para a pessoa. E tinha então o envolvimento, eu era o diretor na Exalc, e tinha o envolvimento de colega, por exemplo, para ensinar esse pessoal, para não ficar correndo todo o momento para o centro médico, de plantas medicinais. Então, eu ia plantar no fundo lá da tal, tal, tal. não ficou, quer dizer, é a questão da educação. Cultura, é difícil. Tentando por isso aqui, umas casas que a gente faz, a água, né, eu ouvi de um cara, mas aqui a gente não paga, a gente rouba, não sei mais. Ah, é. É problema. Então, tem que ter muita paciência, isso é trabalho para longo prazo, viu? É complicado isso. Eu gostei daquela frase que você falou, que é sua, mas o zero autor desconhecido. Ah, de 83, de 83. Dá para você repetir para as pessoas? Não, não espere. surgiu um assunto, enfim, e no meio da conversa de um encontro nosso, e eu lembrei de uma frase que eu acabei falando, de 83, é uma época que eu passei muita dificuldade, de documentação de família, coisa muito complicada, e vim resolvendo, estou acabando agora, comecei em 83. aí foram épocas difíceis, uma série de fatores, e numa noite, eu pensando na vida, coisas complicadas, foi muito cansativo, muito complicado. E eu estava bem aborrecido assim, tive muita decepção com vários assuntos, com pessoas também. Aí, naquela noite, eu pensando na vida, que é um hábito meu, me veio assim uma frase, que eu acabei vendo, depois de uns anos, numa revista, que eu comentei com os amigos meus, essa frase que eu vou falar, depois de alguns anos, eu vim numa revista, e está descrito assim embaixo, eu estou desconhecido. Quando eu li aquela revista, até eu falei, pô, essa frase é a minha, de 83. Então, a minha frase que eu uso, eu aprendi com ela, e foi um grande apoio para mim, me veio numa noite, dizendo assim, parte do ser humano, agradece ao seu benfeitor, com a ingratidão e a traição. Essa frase me veio, daquela época que eu estava bem aborrecido, e eu peguei e escrevi a frase, mas eu esqueci ela, olhei e falei, poxa, que frase interessante, tem tudo a ver comigo, o que eu estou passando naquela época, né? Foram vários anos de problema, e o problema sempre continua, então, eu compreendei pessoal assim, quem vai fazer um trabalho educativo, aqui no Brasil, e em qualquer parte do mundo, se prepara, porque é, infelizmente, uma certa norma, uma grande parte do pessoal, você tenta fazer uma coisa certa, de boa vontade, gratuito, sem mentira, e você normalmente, você vai receber um muito obrigado, com ingratidão, e uma traição, é normal, é essa frase que eu quis dizer. e, em 92, ou 94, eu vi essa frase, no rodapé de uma revista, e estava escrito, autor desconhecido. Então, como eu comentei com alguém, essa frase, lá nos anos 80, depois de vários anos, eu vi no rodapé de uma revista, e para mim, serve isso como, uma frase educativa, e assim é o ser humano, então, se alguém vai fazer alguma coisa, ajudar, dar um apoio, pode ter certeza, que a maioria, você vai receber, muita ingratidão, que é assim, como eu acostumei, alivantando a paulada, de ingratidão, essa frase, serviu de apoio, para mim, nesses 35 anos, para cá, como eu continuo, tendo problema, como a gente sempre vai ter, aprendi a fazer, com que isso, não me incomodasse mais, mas é permanente, mês a mês, mês sim, mês não, como eu trabalho, muito grande, com outros assuntos, eu sempre tenho problema, como eu sou, meio calejado, aprendi a lidar com isso, então, simplesmente, não me aborreço mais, aprendi a não me aborrecer, é isso, é o que eu acho, que pode servir para vocês, é isso que você quis dizer, nada mais do que isso, é isso.